Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem especial, é uma homenagem a Nier. Uma das pessoas responsáveis pela criação do emulador BSNAS. Infelizmente Nier esse ano se foi, foi uma perda muito grande para a comunidade retro-gamer. E a maneira como tudo aconteceu foi muito triste, porque Nier tirou a própria vida por causa de uma chuva de comentários maldosos que aconteciam em suas redes sociais e também doxing, que pra quem não sabe é quando vazam os seus dados pessoais e endereço. E parece que o motivo de tudo isso era simplesmente porque Nier era uma pessoa que se identificava como não-binária. E aconteceu uma tragédia, uma perda irreparável para a comunidade retro-gamer. São mais de 10 anos de uma pessoa que conseguiu atingir ali os seus objetivos, sabe? Porque é muito fácil falar que você vai conseguir desenvolver um emulador, mas realmente conseguir emular um hardware é algo que poucos cérebros conseguem. Hoje a gente vai jogar um jogo que é uma homenagem à vida e aos feitos de Nier. Eu tô muito curioso, falaram muito bem do jogo. Eu tenho ele instalado aqui no meu Pocket Go S30. Pensei muito se eu deveria jogar aqui nesse console, porque apesar dele ter o formato de Super Nintendo, que era o preferido de Nier, ele não tem a proporção da tela certa de um Super Nintendo. Então o jogo vai ficar um pouco esticado, ou talvez eu deixe ele na proporção, mas mesmo assim alguns pixels vão ficar duplicados. Você gosta de jogar na proporção original? Não se preocupe, eu vou jogar aqui um pouquinho esticado hoje. Mas se você quer jogar na proporção original, eu tô deixando o link aqui na descrição pra você encontrar esse jogo. Ele é totalmente gratuito e é uma homenagem à vida de Nier. Sem mais delongas, vamos jogar ele um pouquinho. Eu uso esse console aqui. Ele é o Pocket Go S30. Eu gosto de usar ele pra organizar a minha biblioteca de Run Hack de Super Mario World. Então tem aqui vários jogos, todos organizadinhos. Esse são do Lucas Mega Striker, excelentíssimo. O nome do jogo que a gente vai jogar hoje é Dory Dreadsnot. Vamos ver como que é. Dedicado a Nier. 1900 e bolinha. Stallhorn Island. Oi, eu sou Dory. Prazer em te conhecer. Nós vamos caminhar e nos aventurar hoje. Você pode nos ajudar? Pressione Y pra cortar alguma coisa. Cadê? Ah, aqui ó. Pressione Y pra cortar essa grama. Que bonito. Ok. Obrigado. Agora essas árvores tem que ir embora também. Ah não, eu tenho que apertar A. Nossa. Caramba. Tô impressionado. Agora é só ir, partir pra uma aventura. Não consigo machucar você, né? Tá. Uau. Uau. Descobri um negócio sozinho aqui, intuitivamente. Gente, que jogo incrível. Can you see the magic mirror? Tá. Mudar a perspectiva. Completei o level. Que bonito. Que bonito. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós somos sozinhos. Vamos lá. Vamos lá. Calma lá Uhaha Boa coruja Ixi, tem mais uma chance Opa, não deu Opa Ah moleque, consegui Que bonito mano Droga Hum, como que eu chego lá em cima Deixa eu ver se eu consigo chegar lá em cima Uhuu, cheguei Que joguinho maneiro mano Ah Não, sai Come on Bye bye Bicho revive Ah Ah Não Tchau 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não entendi como é que passa disso, gente. Não estou entendendo. Mas, de qualquer forma, o jogo é simplesmente maravilhoso. A música é muito, muito boa. E é um jogo que eu recomendo a todos vocês. Eu não costumo colocar link na descrição aqui dos meus vídeos, mas esse é um jogo especial. Como eu sei que é um jogo 100% autoral, com música, com tudo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês. Espero que vocês joguem, joguem com respeito. E espero que curtam também, tanto quanto eu. Procura aí depois saber um pouco mais sobre a vida de Nier, aí pelo Google. Tenho certeza que se você escrever Super Nintendo, Nier ou algo assim, você vai encontrar. Tem bastante matéria aí sobre isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre a cultura retro gamer. Muito obrigado por estar acompanhando aqui até o final. Vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se quiser... Eu normalmente falo que eu sei que você está ajudando pra se inscrever, deixar o like, comentar. Mas vamos deixar isso pra outro vídeo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto. No instante. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti